Bom dia! Que o abraço do Espírito Santo possa estar sobre você essa manhã. Que você possa ser completamente sarado por Ele. Existem dores que você precisa superar para receber o que Deus tem para a sua vida. Mas essa manhã eu profetizo em nome de Jesus. Que o Senhor está indo no deserto que você está. E Ele está te tirando desta situação. E mudando completamente a tua história. Hoje é quarta-feira, 3 de abril de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. Continuando a nossa campanha hoje, Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim. Ainda antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei as nações. E dei a você por profeta. Deus vai dizer para Jeremias aqui, que Ele conhece Jeremias antes do seu nascimento. Significa que em algum lugar no universo, ou no coração de Deus, Jeremias já vivia antes que ele nascesse aqui. Antes do primeiro choro. E se esta palavra serve para Jeremias, ela também serve para você. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Já tinha planos para você. Mas na verdade, a gente começa a crescer. E a gente quer trocar os planos de Deus pelos nossos planos. Mas já é hora de você rasgar os papéis que você escreveu. E pedir ao Senhor para escrever cada página da sua história. Já pensou? Tudo que você começou a fazer do seu jeito, deu errado. E se você deixasse Deus fazer? E se você deixasse Deus programar tudo? Não seria melhor? Pensa nisso. Muitas pessoas têm medo de se entregar nas mãos do oleiro. E deixar que Ele faça o molde perfeito conforme a sua vontade. Por que você tem medo de viver a vontade de Deus? Eu vou te confessar que eu também tinha. A partir do momento que Deus diz, os seus sonhos agora não valem mais, são os meus sonhos que vão acontecer. Os teus projetos agora não são mais, são os meus que vão acontecer. Aquilo dá um frio na barriga. Mas automaticamente entra a palavra fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu tenho fé em quem está falando comigo que é o Senhor, eu tenho certeza que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Muitos querem viver os seus excessos, como eu falei ontem, centrados em si mesmos. Sendo moldados segundo os padrões desse mundo. E você não é desse mundo, você pertence a Deus. Muitos querem andar segundo os seus projetos, fazendo tudo segundo a dureza do seu coração maligno. E vivem fazendo o que é mal perante Deus. Segundo Jeremias 18, 12. Não custa nada você fazer o bem. Mas eu só consigo fazer o bem quando eu coloco Deus no centro de tudo. Eu só consigo fazer o bem quando Deus é o meu auxílio. Embora muitos queiram ser usados por Ele, praticam abominações que desagradam ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você acha que para o ministério da palavra do dia eu fui a única chamada? Não. Com certeza muitas pessoas antes de mim também foram chamadas. Houve uma seleção. Para todo ministério, Deus faz uma seleção e depois Ele faz uma escolha. É como currículos que são levados. É como provas do exército. E Deus tem algo grande para colocar nas tuas mãos também e seja aprovado. Deus não quer apenas nos mudar no externo. Mas Ele quer principalmente mudar o nosso interno. O que está dentro, o que vem lá do coração. Lá em Provérbios a Bíblia vai dizer que o coração do homem é corrupto, mentiroso, enganador. Por quem o conhecerá? É o coração que faz tudo o que nos leva a errar, que nos leva a mentir, a vaidade, a prostituição. Tudo é o coração. Mas se o nosso coração for segundo o coração de Deus, nós vamos viver segundo a intenção dEle para a nossa vida. O oleiro sabe muito bem o que é mais fácil. Moldar naquilo que é interno. Pois mudando isso, o vaso estará quase pronto. E aí? Você pode parar agora um minuto? Dá uma olhada dentro de você. O que tem aí dentro? Responde aí para mim. É bom? O que tem dentro do seu coração é bom? Porque se ainda houver algo ruim, o Senhor está disposto a mudar agora. Se você deixar, no meio dessa ministração agora, coloca a tua mão sobre o teu coração. Diz comigo, Jesus, até aqui eu fiz tudo segundo a minha vontade. Mas agora eu abro mão do meu querer para fazer o que o Senhor quer. Eu venho me despir do meu eu. E eu entro, Senhor, na tua presença. Peço perdão dos meus pecados e te digo, guarda o meu coração. Limpa o meu coração e faz a tua vontade. O Senhor sabe que mudando o coração de uma pessoa, Ele pode transformar o resto. Seu modo de pensar, de falar, de agir e tudo. Mas ainda falta o processo final, que é o processo do fogo. Mas o fogo vai ficar para amanhã. Eu quero que você entenda que toda atitude diante de Deus tem uma recompensa. Se eu resolver obedecer, serei abençoado por isso. Se eu resolver desobedecer, também terei um tratamento por isso. É fácil agradar a Deus. É como Paulo diz, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Se o meu espírito prevalece sobre a minha carne, eu tenho prazer em deixar o oleiro trabalhar na minha vida. Me moldar segundo a sua vontade. E aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que falsificava, não falsifique mais. Aquele que adulterava, não adulterie mais. Aquele que caluniava, não calunie mais. Seja transformado pelo Espírito Santo. E receba o melhor que ele tem para a sua vida, que é tudo aqui e também no céu, em abundância. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Lembrando que você pode adquirir os livros, CDs, camisetas e todo o material da Bispa Virgínia Arruda pelo site www.apalavradodia.com e em até oito dias úteis estará na sua casa. Um abraço.